Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória, não sou bom. Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória, não sou bom. Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória, não sou bom. Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória, não sou bom. Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória, não sou bom. Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória, não sou bom. Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória, não sou bom. Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória. Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória, não sou bom. Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória. Sim, tu não passou, e eu sempre se vejo tanto em vitória. Não importa, não importa, se hoje eu estou chorando, eu sei que amanhã eu vou estar sorrindo, não é um sorriso qualquer nome. É um sorriso verdadeiro, porque é um sorriso tópico. Amém? E é isso que ele tem para mim, é isso que ele tem para você, e ele sempre vai continuar nos abençoando. Quem é afim de Deus aqui? Hã? Amém?